Se o morro foi feito de samba, nona cena, se o samba é pra gente se amar, alô Xana, quando a panela... Olá pessoal, olá povo do Diário Gorombaense, eu sou Jaqueline Pasolini, carnavalesca, fundadora da Escola de Samba Acadêmica de Escolaral, o qual esse ano traz para a avenida uma homenagem à Venância do Arte e à Charana, homenageando também a Império do Mundo. Esse ano vai fazer dois anos que eu estou na escola, um amigo me indicou aqui, aí eu gostei da escola e continuei aí. Qual que é o trabalho mais complicado da delicista, se der que tem esse? Eu acho que é mais as alas, né, porque enjoa rápido, aí a gente cansa rápido também. Porque é um trabalho que repete, a gente tem que fazer várias. Então, 50 fantasias, né, fácil não, né. É um ralo aqui na hora, mas na hora que vê lá tudo pronto, assim, é uma satisfação, né, bem legal, né. Porque é seu serviço ali, você que fez aquilo ali, né. E vocês falam, às vezes as pessoas perguntam, você fala, fui eu que fiz? As pessoas falam, aí que é mais legal, né. Gente, esse aqui é o início de um posteiro. É nisso aqui que a gente começa, é o princípio de uma costa de uma fantasia. Então a gente começa com essa armação que é feita de estribos, né. Aqui encaixa então os outros, né, Jaqueline? Isso, isso aqui é o que vai no ombro. Aí, essa armação de ferro se transforma nisso aqui. Onde vem já a fantasia, né, com o seu conteúdo, com o que ela representa. Essa parte aqui de trás, né, que a gente não vai tirar em tonta aqui, a gente pode perceber, né. Essa estrutura aqui, ó, é a costa, né. Transformar, isso aqui, começa aqui então. Começa, isso é o princípio de tudo, né. Tem que ter uma boa estrutura como essa. Isso, pra ficar bem. Tem pessoas que hoje não trabalham com isso, né. Mas é um pouquinho complicado, né. As pessoas geralmente usam golos, né. Trabalha mais com arame. E esse ano, como a gente quer fazer uma escola com uma visibilidade boa, a gente tá usando muito esses tribo, muito arame de bolsa, né. Quer dizer, as costas são grandes, então ela necessita, quanto mais ela for maior, mais ela necessita dos tribo e do macaquinho que a gente fala. Isso se chama esse macaquinho. O que a gente usa pra fazer a estrutura e dar forma, a nossa criatividade, o nosso desenho, pra contar a história do enredo que a gente leva pra Avenida. Pessoal do Diário Corumbaense, invadimos aqui mais um barracão, dessa vez da Acadêmicos do Pantanal. E olha o tanto de produto, de material que vai virar fantasia. Vai pra Avenida, tudo separadinho, por cor, tamanho. Por que toda essa organização, Jaqueline e Pasolini Carnavalesca? Conta pra gente. Precisamos ser organizados, né, porque tudo que tá aqui, né, apesar que já tá pouco, porque a gente já tem fantasias prontas, tudo que tá aqui é usado na preparação das fantasias. Tem acabamento nossos galões, né, esse tipo, esse tipo de galões também aqui, que é o mais carozinho, mas é o que a gente tá usando esse ano, né, muito. As pedrarias que a gente usa pra fazer, pra incrementar mais a fantasia, os capins, né, que a gente põe, né. Capim é esse compridinho, parece já o próprio capim, né, Jaqueline. Que a gente faz as armações, né, esses chapéuzinhos que a gente compra já pronto só pra decorar, tudo isso aqui tá entrando no nosso emprego esse ano, o qual é uma homenagem, né, a venância do arte e a Sha'ana, né, e também aos 60 anos do Império do Morro, então a gente tá nos preparando pra fazer uma boa homenagem, então precisamos detalhar as fantasias, ter fantasias bonitas. Os nossos galões também, esses são os galões mais, mais requintados, mais finos, né. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar até um zoom aqui pra ver, olha que lindo, né. Mas requintados, mais finos, né, então a gente tá usando muito isso. Isso vai também pra ala, Altair? Isso, todos esses aqui é pra ala. Que que é pra fôr, explica pra gente, olha que que vai isso. Esse aqui é pra gente fazer, vamos dizer que a gente possa fazer ombreira, fazer, eu estou usando pra fazer umas coroas, né, ele é um, ele é uma espuma, né, ele é grossinho, olha só, aqui vocês podem ver, e tem um brilho incrível, né, isso, maravilhoso, essas aljofras que eu tô usando muito, né, vamos repetir o nome, como chama isso, aljofras, aljofras, todas essas coisas aqui são detalhadas, né, que fazem os detalhes das fantasias, então, a gente pode dizer que é o acabamento, né, que todo mundo fala, né, esse acabamento a gente necessita, é nisso que vai a metade do dinheiro da escola, porque não é fácil, você fazer uma fantasia, você tem que ter o acabamento, você tem que ter o brilho, esses materiais brilhosos que estão aqui, é que fazem o gramur da menina. O que você tá fazendo aí? É o suporte, é isso? É, só pra arrumar, pra não ficar caindo na avenida. Ah, então você coloca o ferro, é isso? O suporte de ferro pra poder? É, porque a estrela tá pesando, não sei o que não. Aí vocês perceberam que tinham que fazer uma estratégia pra que isso não caísse. É. Aí você que tá responsável pra deixar elas inteiras, pra elas não caírem na avenida. Pessoal de Corumbá, Ladalha, estamos portas abertas para vocês virem brincar o carnaval, uma Acadêmico de Pantanal. Pessoal de Corneio É só um livro da volta que eu vou na garganta Eu, o teu mas quero, me dá licença Hoje eu sou o império É, respeito se morro, o goleiro de samba Se o samba é pra gente amar É, samba show! Panta, panta, não passar Não se acanhe em chorar Porque somos vertigosa Deixa o povo cantar Deixa o povo cantar